nosso WhatsApp. O pessoal mandando muita mensagem, muita mensagem chegando aqui no nosso, no nosso WhatsApp. O Alisson do Rangel acabou de mandar uma mensagem aqui de João Pessoa. Sou muito fã do Tambaú Esporte, Cristiano. Forte abraço pra você, Alisson. Muito obrigado pela sua audiência. Também tem aqui, olha, o artesão Joselito Dantas de Jaguaribe, também em João Pessoa. Boa tarde, amigo Cristiano. Estou ligado no Tambaú Esporte. Valeu, artesão Joselito Dantas de Jaguaribe, em João Pessoa. O Vianim de São Mamede sempre manda mensagem pra gente, espectador assíduo do Tambaú Esporte. Cristiano, boa tarde. Estou ligado em você. Um abraço também aqui, olha. Cristiano, manda um abraço pra seu Severino, lá do Colinas do Sul. Ele teve hoje aqui de manhã na TV Tambaú, conhecendo a nossa equipe. Ele é responsável, inclusive, por realizar um torneio amador no bairro do Colinas do Sul. Muito obrigado pela participação, viu, seu Severino? Um abraço dado. A gente vai ficando por aqui, agradecemos a sua audiência.